O presidente Jair Bolsonaro do PL venceu a votação popular como personalidade do ano de 2021 da prestigiada revista americana Time. A informação foi divulgada na tarde desta terça-feira, 7 de dezembro. Dos mais de 9 milhões de votos lançados pelos leitores da revista sobre quem seria a personalidade ou grupo que exerceu a maior influência no ano, para melhor ou pior, Bolsonaro obteve 24% dos votos. Apesar de ter vencido a votação popular, Bolsonaro pode ficar sem o título de personalidade do ano. Isso porque a escolha final é definida em uma votação dos editores da revista. O resultado final será conhecido no dia 13 de dezembro. Ao anunciar Bolsonaro como vencedor da votação popular, a revista destacou a alta taxa de rejeição do presidente brasileiro e listou as polêmicas que envolvem o seu nome. A publicação citou que Bolsonaro foi criticado pelo Supremo Tribunal Federal, que ordenou uma investigação oficial sobre declarações do presidente de que tomar vacinas contra a covid-19 aumentaria o risco de contrair a AIDS. Ainda segundo a revista Time, Facebook e Instagram retiraram uma transmissão ao vivo do presidente, alegando violações de suas regras. A Time também citou um relatório produzido pelo Senado em outubro, que recomendou o indiciamento do presidente em várias acusações criminais, por administrar mal a resposta do país à pandemia da covid-19. Nas redes sociais, Bolsonaro agradeceu os votos e parabenizou o ex-presidente americano Donald Trump pelo segundo lugar. Nos últimos dias, conservadores brasileiros fizeram mutirão para participar da pesquisa da Time e, consequentemente, votar em Bolsonaro. O próprio presidente chegou a pedir votos em uma das suas lives semanais. O site DCM, Diário do Centro do Mundo, crítico ao presidente, afirma que Bolsonaro usou o gabinete do ódio, robôs e funcionários públicos para vencer o prêmio da votação popular da Time. De acordo com a publicação, os aliados do presidente estão comemorando a vitória para esconder a realidade. Ainda segundo o DCM, apoiadores do presidente foram convocados para votar várias vezes, como se estivessem em uma votação do Big Brother Brasil. O DCM ainda revela que a ala ideológica do governo considerou importante ter algum destaque internacional, já que o presidente teria sido massacrado pela mídia internacional em 2021. E foi aí que viram na votação popular da Time uma oportunidade para virar o jogo. Ainda de acordo com o DCM, outra tática utilizada pelos bolsonaristas teriam sido os robôs. Diversas máquinas teriam votado milhares de vezes. Contas de países africanos e asiáticos teriam alavancado o desempenho do presidente. Transcrição e Legendas por Querida Pública